Esse é o canal Batidão do Para, inscreva-se e fique sempre atualizado. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. O meu diário o tempo não quer passar. E a dor? A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer, estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer, eu juro nunca mais vou me apaixonar. Me iludo de amor e estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. DJ Silvinho vai tocando, vai tocando. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Sentir um grande amor assim, procurava por você. Quem merece, mas sinto que você não quer, tem medo de se entregar, como eu quero você. Se alguém achou uma carteira de se entregar, por favor devolver, te vejo tudo. E toda noite choro, desejo tanto te encontrar. E toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Pra você relembrar. Pra você relembrar. Espero um dia poder te encontrar. E reviver aquele amor que não pude te dar. Onde estás estou a procurar? Falou Carol. Eu sou gay. Que dê carinho e viva pra me amar. Sem você, o luar. As estrelas vão me guiar. Vou te encontrar. Vou te encontrar. Vou te encontrar. O que não vem me ver. Sono? Volta pro noninho. Não acredito. Eu canto pro noninho. Sempre eu canto. Sempre eu canto. Eu canto. Um dia volte. Um dia volte a te encontrar. Um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. E lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do corsinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Chega, 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 chega Chegamos devagar Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Pra você relembrar Por que você me deixou Se me fez acreditando Se me fez acreditar Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar O furioso do marajor Vou sair pra te procurar Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você e amor O que você me fez acreditando Santos e o César Santos e o César O casal fronteira do Carabal Mais sofrer Tá chegando fronteira aí Viu, Salsuda Mas eu tenho Prepara Vamos lá Continuar Eu sei Que aguento Na época Matrix Vai tocar DJ Desperto Brasil E vou mim Que cê Comandar Matrix E é Os Tão do Futuro É Canal Batidão Tupala Inscreva-se E fique sempre Atualizado Chora, garota Vai ser Que Ficando assim Com pena De mim Tudo bem Machista E tão superficial Acha que é normal Um areia Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê Então chora, vai Carotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Carotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa, me deixa pra trás Diz que garotas choram demais DJ Silvinho E toca Toque em mim Sinta dentro de mim O amor está no ar Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós DJ 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 Amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Eu escutei uma canção Que falava de amor e paixão Sem perceber o coração de espada A canção que tocava Lembrava nós dois Eu escutei uma canção Que falava de amor e paixão Sem perceber o pedrinho de cachaça E toda a família A canção Que curtiram o carabal Lembrava nós dois Pop e som Pop e som Toca no coração Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção E toca, toca Toca no fundo Do meu coração E agora Já tentei dizer só Expressando com o olhar Mas não adiantou não E a Cláudia na área Obrigado viu Cláudia Cê sabe que você mora aqui no coração Oh meu bem Não posso lhe ouvir agora Vem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambá Ver o Altar Mirabolante DJ Tinho Tonini Wesley A tocar Um som puro e linear Carabal O Furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Pra gente dançar o baile Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Essa amiga Lili Paixão A fotógrafa da Me dê Essa parede a Jola Lili Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou Seu Vinho Seu Vinho Vai sentir Tá aqui no Carabal Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Vai chorar viu Valdo Final da história Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis citar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz O que que tu faz? Vivo a cabeça Seu parceira Dê do Detran A Graziella, o Gaia Eu sei juiz Doutor Vanderlei Doutora Patrícia Reina Zê do Detran E o Felipe do Cílula E a Isabel também Cursi no Carabal Alô Adê Faço de tudo Pra te agradar O Cleio do Quarela Em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu É agora Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Te esperando aqui Te esperando aqui Eu amoro e me respiro E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Eu preparo o açaí Tá caro! Carabaô O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me envenençar Uma flor nos cabelos E o tenebroso Quero te amar Ela tá colada Enche a porta aberta E a pena Que avise a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga E a Claudinha tá na área Um beijão, filha Luizão A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Canal Batidão do Pará DJ Silvinho Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou Que passou Que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais O Jean O Jean, a Luana Hoje completando três meses de namoro Aqui no Carabal Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Salta na área Salta na área Alô, Jean Alô, Jean Aperto ele Desce o luar Pela chuva Que cai devagar Só tem do jeito que está Eu sei que não vou aguentar Volta Volta pra mim E tudo Tudo que eu disse é mentira Não vale ser nada Nosso amigo Miau A Caroline A Thay da Cabanagem Coisas A família Pitch Esquece se tem que lembrar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Durante muito tempo em minha vida Esperei por você Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora O que que é? Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Sempre Aqui Procurava Te desejava Ingrid Reis Tá aqui no Carabao Sonhava acordado Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão de sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo Meu parceiro Roger Vigeração Tá fechado com o Silvinho Aqui no Carabao Eu sei Você é muito Junto com essa filha Raiane Sempre curtindo o Carabao Tamo junto meu brother É nóis Vivia nos meus sonhos Nitidamente assim Aquele abraço Pra você Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Toca de Desilvinho Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está pegado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Seu vinho Me leva pra casa Um toque e um desejo O sol sempre vivo Por esperteza Ela fala no ouvido Fala no ouvido dela Vai Posso sentir Seu toque vacio Diz que me quer ver Traz o rosto Eu sou doido Mas já cansei Feio meu coração Ontem mais que hoje Te quis com paixão Eu feito seus olhos lindos Que muito amei Doces momentos Eu empolguei Horas muito mais Ela fitem Tão os meus Estou preso Então como ninguém Salgado Joga com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Partiu o mosqueiro Bora Só eu me dou as mãos Machuca-te Deixe o vídeo Nunca mais Me fale assim Me deixe de chorar Menina diga que você Por toda a sua vida Vai E quando toca Ele grava pra ela Doçá Eu juro que não vou deixar De querer também DJ Silvinho Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor O amor que vem Menina Eu também Já fui de chorar Sofrei por causa De um amor E depois Depois que a gente Viu Nossa amiga Cláudia Lá de Bragança Assim é só Agora vem você de novo Pra virar Minha cabeça Vai fazer o que? Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás Meu bem E nem me lembre mais Das tristezas Que causamos Aos nossos corações Das ilusões Que fazem dos amantes Dois seres Tão distantes Que causamos Aos nossos corações Que causamos O que é o que? Para me tirar O gai do do Vanderlei Doutora Patrícia O Renanzinho Felipe do celular E a Isabela Está por aqui O que era simples E o Felipe do baratão Do celular O homem da segunda Do playboy Apaixonado E cego Pro passado Quero me esquecer De tudo E voltar Pro seu lado E reconstruir O sonho Que só fez De nós Tão sós Vem com teu sorriso Lado Adoçar O amar O que essa ausência Atrás Vem beijar-me Novamente Com seu beijo Quente Que também Me faz Vem Me abrace Forte Não me deixe A sorte Nunca Nunca Mais Eu quero te amar Com a força De que eu for Capaz Botei o meu carro Na estrada Saí por aí A rodar Tentando esquecer A saudade Que você me dá O dedinho Tá afiado Meu irmão Passei muitas horas Rodando E não consegui Esquecer Em cada Sinal Do caminho Eu só via você E traga ela de Quartiburu Cursilho Carabao Com meu tocafita Com meu tocafita Ligado A nossa canção Eu ouvia Correndo Nas curvas Da noite Semana que vem O Pedro volta Acaba as férias E não conseguia Bora trabalhar Sobre o negro Asfalto Rolavam As lágrimas Tristes Desde alguém Que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder A verdade Desse amor Que insisti E por isso Eu voltei Correndo Pra buscar você Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Tchau Legenda Adriana Zanotto Fui você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir Relaxa Obrigada Obrigada